E aí, galera! Vocês que estão passando na anel do viário, evita passar perto da entrada do bairro do Califórnio. O viaduto está cedendo aqui, está caindo, hein? Cuidado, hein? Vem para cá, não! Olha, você vê? Está oco lá embaixo, olha! Cedeu agora, hein? Foi! Olha! Olha a fila que está, olha! Olha a fila! Ahahah, olha! Ah, que bitte! Ah, tudo bem, vale? Ah! Ah, tudo bem? Ah static! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau